Música E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Zed Hunter e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Super Mario RPG E vamos lá, antes de tudo eu esqueci de um pequeno detalhe que vocês já vão estar vendo aqui Venham aqui nessa casa e desçam pelo cano e vão estar pegando uma flower, isso aí pessoal Como vocês sabem tem itens escondidos pelo mapa né, então esse é mais um dos itens escondidos, certo? Ok, chegando aqui dentro vocês vão estar tendo uma pequena cena, certo? Passamos por bastante coisa já, estamos praticamente chegando nos 20% do jogo, então isso é bem legal Querendo ou não o jogo é bem curto mesmo, isso é bem chato, mas fazer o que? Mário, ajude Ha ha ha, ei Mário, agora a princesa será apenas minha, vamos lá Tump Tump, ataque do pulo, ha Uau, acha que eu cairia de novo nesse seu golpe? Agora a princesa será toda minha, tire seu vestido Socorro, socorro, alguém por favor, socorro Socorro Ai meu Deus Mas é o... Mãe, mãe, olha temos visita Sim, querido Como vai? Ele é mesmo Mário? Cara, não repara na voz que eu estou tentando fazer, eu estou tentando o máximo possível ser um ator aqui, então por favor Bem, ele bem tem um boné e um bigodão ridículo, mas é mesmo Mário Acertou E se não for mesmo, quero ver se pode pular alto Vai, deu uma prova? Pinho Tá certo Mário, podemos brincar juntos? Brincar de salvar o mundo? Ora, gás Mário parece estar muito cansado, né? Não, mamãe, deixa a senhora nunca brinca Comigo? Ó meu Deus, Mário Odeio ter que te pedir, mas pode brincar um pouco com gás? Posso, ué? O Mário, ele não fala nada É o mais incrível Eu sempre aperto o botão na hora que eu estou lendo, então eu acabo perdendo a leitura Porque eu aperto o botão e isso não é legal e... enfim Bom, como vocês podem ver, ele tem três bonecos aqui, mas vai acontecer uma coisa bem legal mesmo, cara Pra mim foi uma das partes que eu mais me recordo, que eu mais gosto, é essa, cara Beleza, aqui o gás ele vai pegar um outro boneco Que é o Geno Isso Chegou o seu fim, Browser Tome Geno vai acabar com você, tome isso Aí ele vai lá e dá um empurrão Sua hora chegou Se acertasse em cheio, eu estaria morto Muito bem, você pediu Meu maior golpe Só posso atirá-lo uma vez Tiro, estrela cadente Ops É, acho que eu errei Ó, querido, o Mario está tudo bem? É, parece que a gente foi meio desacordado por uma criança E isso não foi muito legal Mas beleza Uma das coisas que eu mais gosto é essa parte, cara Essa parte em que o boneco, ele toma, simplesmente, ele toma vida, cara Tipo, muito foda mesmo E hoje está uma delícia Porque eu aperto o botão E querendo ou não Quando eu aperto o botão Meio que eu acabo perdendo o foco do que eu estou lendo E isso É uma merda Enfim, outra coisa que eu queria adicionar aqui no vídeo Que eu queria ter falado antes Minha voz está melhor Vocês podem até perceber que estou falando de uma forma mais fácil, né? Mais tranquila Mais Mais Normal Do jeito que eu falava antes Porque minha voz voltou Então com certeza eu vou estar podendo voltar para o meu canal Porque estava uma droga com a voz daquele jeito, cara Uma merda Tipo, simplesmente eu não podia fazer nada Direito Não podia gravar meus vídeos Não podia ficar em conferência no Skype E falar bastante como eu falava Então é um saco, cara É um saco É um saco Mas agora eu estou de volta E vamos lá Bom, aqui é um hotel No caso A gente meio que teve uma hospedagem de graça Como o gás Ele nos desacordou Aqui vai ter um save point Para a gente poder salvar A nossa trajetória E vamos lá E ok Descendo aqui embaixo Vamos ter o gás Falando que o geno Ele tomou vida E a mãe dele vai dar um puxão de orelha nele Porque ela acha que isso é coisa de louco, né? Mas realmente o boneco ele tomou vida Isso é muito legal, cara Vamos até falar aqui com ele Desculpe por bater em você Acho que o geno desconhece sua força Eu chamo de geno Mas pode ser geno Vocês escolhem Eu prefiro o geno Quando eu era criança Eu chamava assim Me corrijam se eu estiver errado Mas Enfim, né? Eu não lembro se tem algum item Escondido por aqui Eu lembro que tem algum item Escondido Em alguma cama Você vai pular na cama E vai Meio que descobrir onde está o item Eu não me lembro se tem por aqui Mas Eu lembro que tem Em algum lugar Só não me recordo Se é por aqui Certo? Ok Vamos saindo por aqui Essa vila aqui não tem tanta coisa Quanto as outras Certo? E nenhum item novo Ou algo do tipo Então A gente vai estar liberando aqui Um novo mapa Que é a floresta Então vamos lá Pra mim Essa é a melhor fase Cara A melhor Bom Aqui temos alguns cogumelos Espalhados pelo local Alguns cogumelos Vão ser cogumelos mesmo Que vão ajudar a gente E outros vão ser inimigos Então a gente tem que tomar cuidado Que essa floresta aqui É bem traiçoeira Achamos um cogumelo Normal Já Em outros lugares Vão ser inimigos Achamos mais um cogumelo Então a gente não vai pegar esse cogumelo Porque a gente já tem os drinks Que são bem mais utilizáveis Que o cogumelo Bom Aqui temos esses largados Se eles pisarem em cima dele Ele vai ficar meio Tipo Putaço Dependendo E você vai pegando as moedas Só que tem que tomar cuidado Pra você não cair em cima dele Senão você vai cair na batalha Bom Quando você estiver perto De matar o O insetão ali Ele vai ficar putaço E vai Vai te fuder Esse cogumelo aqui Ele é chato Pra caramba Eu vou logo avisando É um É um cogumelo chato Porque ele vai te transformar Em cogumelo Tipo Porra Um cogumelo Que transforma em cogumelo Bem legal Mas beleza Se você ficar pulando Em cima da largata Vai ter uma hora Que ela vai ficar putaça E vai Ficar putaça E Mas você vai ganhando moedas Conforme você for fazendo isso Deixa ela sair aqui de novo Vou fazer isso Quando eu precisava De dinheiro Mas beleza Se vocês não tomarem cuidado Vocês vão ficar entrando em batalha E isso não é muito legal Bom Agora ela vai aumentar o vigor Vai ficar mais forte E vai usar ataques Com tremor Que não é muito legal De estar usando a gente Mas beleza Cara Essa aguinha aqui É do caralho Como eu disse Não mexe muito Com esse inseto aqui Porque ele é Ele é forte Cara Ele é muito forte E cada uma Dessa largata Se não me engano Ele A gente dá 10 moedas Tá beleza Parece que eu deixo ela putaça Mas não é muito legal Ela putaça Então vamos Continuando andando O Melo Ele tomou um dano Tipo Porra Ridículo Pra caralho Então vamos pegar Esse cogumelo aqui Que eu acho bem útil Pra gente Então vamos usar nele Aqui Vai ser um cogumelo Também Muito bom Ok Vamos continuar andando Talvez eu faça um vídeo especial Mostrando os itens Desse estágio Aqui Porque Esse estágio aqui Ele tem bastante itens Certo E aqui vai ser um cogumelo Disfarçado de cogumelo Que porra mano Um cogumelo Disfarçado de cogumelo Vocês entenderam né Cogumelo Disfarçado de cogumelo Que quando você chega perto Ele vira um cogumelo E te ataca Em forma de um cogumelo Geratório Que é um cogumelo Aqui tem um inseto voador Tomem cuidado com esse bicho aqui Que ele tem os ataques Bem chatos Então recomendo vocês Estarem focando ele E ele vai usar esse ataque Maldito Velho Não Não vira cogumelo Amara Virou Putz Eu odeio quando isso acontece Cara Bom Esse inseto chato Ele vai estar usando Chama Que é um ataque bem chato Ele tem vários ataques Então O bom do cogumelo Quando você vira cogumelo É que você se recupera A cada rodada Só que os inimigos Não te dão mais dano Que se recuperar Então É É isso aí né Ah esqueci que os cogumelos Não adianta usar o trovoadas Neles Porque Eles são bem Resistentes Ao trovoadas Certo E aqui vou tomar Orb de luz na lata Que é um ataque bem chato E vou recuperar 4 de vida Que é uma coisa boa né A parte boa De virar cogumelo É isso Bom Ganhamos um ataque up Aqui pro melo Que não vai adiantar tanto Bom Aqui as batalhas Vão acabar sendo mais longas né Porque Os inimigos já estão mais resistentes Vão dar mais dano E O bicho vai Começar a pegar A partir dessa missão Pra mim O jogo começa a partir dessa missão Porque Os inimigos vão vir Mais fortes Vão vir mais Mais inimigos Mesmo Mais complicados Então Os mobs Vão ficar Realmente Bem insuportáveis Nessa parte Bom Os ratos São os mesmos Que a gente Encontrou lá no esgoto Então Bem fracos Mesmo Vocês nem precisam Se defender Nem se colonizar Nada Vocês matam eles Bem tranquilamente Porque são inimigos Bem fracos Mesmo Até o malo Consegue dar Facilmente Acima dos 50 De dano Neles né O bom Que eles dão Bastante dinheiro Então É uma parte Boa De estar Enfrentando Eles Certo Aqui vai ter Essa abelha Aqui Essa abelha É uma Praga Também Porra De abelha Do caralho Que a abelha Que a gente Casca Knock Knock No crânio Dela Pra ela Ficar Bem Quietinha Porque Essa abelha É chata Ela tem Os ataques Bem chatos E Aqui é inevitável Você Ficar com poison Você não Ficar com poison E cuidado Que esses cogumelos Eles podem dar Ataques a mais Então Poxa Eu tomei ali Praticamente Três ataques No malo Olha lá Ele ataca Duas vezes Que bicho Filho da puta Cara Bom O level ideal Pra essa fase Vai ser Quando a gente Pegar o level 8 A gente já não vai ter Mais nenhum problema Certo Então Vamos ter que Segurar as pontas Deixa eu só ver Uma coisa aqui Estatísticas Estrelas não Estatísticas Aqui Estatísticas E Deixa eu ver Um mar Para o próximo Level Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Ali nas estatísticas É Próximo level Falta 82 De experiência Para o malo Falta 89 Então Putz 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 Cara Esse trio aqui É o mais chato Esse trio aqui É o mais chato Principalmente Por causa do gorila Que ele dá Um caralho De dano Mas podem usar o trovoadas Agora Que agora vale a pena Bom A abelha Praticamente Se destrói Ela com trovoadas Esse macaco Esse macaco Ele dá um dano Muito Muito alto E é muito fácil Ele dá dano Ele não precisa Nem de aumento De vigor Se ele tivesse Aumento De vigor A gente morria Era um Nehit Mas beleza Passamos dessa Primeira parte Que recomendo Que vocês matem Todos os inimigos Porque Vocês vão pegar Experiência Para estar Enfrentando Os próximos Inimigos Bem mais Tranquilamente E assim Vocês não vão Ter que ficar Roupando Separado Para poder Ter o mesmo Level Que a fase Então Recomendo Que vocês matem Todos os inimigos Está caindo Algumas flechas Que vão te deixar Paralisado E com isso Vocês vão acabar Caindo em algumas Batalhas Então tomem Cuidado Para não Se ferrarem Com isso Certo Torrente E Pim Fiquei Envenenado Essa abelha É uma Filha Da puta Ainda bem que Defendi Senão Eu ia Mesmo Me ferrar A cara Faz isso comigo Morreu Esse macaco É um filho Da puta Bom Pegamos Seis Experiências Se a gente continuar Nesse ritmo A gente vai Demorar um pouco Para subir de level Que não é legal Vou usar aqui O saponcola Que eu não vou precisar Tão cedo E aqui vão ter Mais desses Lugares aqui Que a gente vai estar Podendo Entrar neles Certo Vamos entrar aqui Pelo primeiro Bom Tem inimigos Dos mais Variados Tipos Então Se preparem O Floreste Maze Que é essa missão Ela vai ser Dividida em vários Vai ser dividida Em três episódios Certo Porque Tem bastante coisa Legal Para a gente Estar pegando E vai upar Bastante de level Aqui vai ser uma Transição bem legal Para a gente Então é muito bom Que vocês estejam Acompanhando esse vídeo Porque esse vídeo Vai ser o vídeo Que a gente vai mais Evoluir Certo Que a gente vai pegar Mais itens E evoluções Para os personagens Então é muito bom Que vocês estejam Vendo esse vídeo Da Floreste Maze Para quem está Acompanhando aí Detonado Porque vai ser Muito importante Porque aí Vocês vão estar Podendo enfrentar Os outros inimigos Que vão vir Com mais facilidade Certo Porque Não vai aumentar Tanto assim O level das fases Depois que você Terminar Fresh Maze Certo Então Acompanhe aí Porque vai ser Muito útil Certo O bom dos cogumelos É que eles dão Cogumelos Quando eles morrem Então É Bom Não vou usar O Elixir Certo Ele dá 80 de HP Para o grupo Mas não quero Estar usando O Elixir Agora Só quando eu estiver Bem fodido Mesmo Para poder estar Usando os Elixir Certo E não vale a pena Os outro voadas Então Não vou usar Os outro voadas Se eu não me engano Vai ser no próximo level Que o Mello Vai aprender Um ataque novo Ah Cara Não faz isso Comigo não Ah O Mello pode O Mello É whatever Ele vira um cogumelo Bugado Bom Matamos aqui O primeiro cogumelo Ah Faz isso Comigo não Aí ele pode Imagina Se ele transforma Os dois Em cogumelo Que delícia Que ia ser Bom Sempre focando Um amigão Aqui Porque o amigão Vocês já sabem Que ele é bem embaçado Ele tem uma resistência Não muito boa Contra fogo Então Vou demonstrar Aqui para vocês Que o amigão Aqui ele vai se fuder Toma muito dano De fogo Ah Lá vai Bom que eu recuperei Mais do que eu perdi Foca em a merda Do cogumelo Antes que ele transforme Um Mello Também E porra Bom Ok A gente está Em uma situação Meio complicada Agora A gente vai ser Resolvido Agora E conseguimos Matamos Aqui E faltou Um inimigo Só Deixa eu ver Se tem algum cogumelo Acho melhor Usar logo Um elixir Para recuperar Logo tudo Porque eu estou Ficando fudido E eu não gosto Disso Então vamos lá Vamos continuar Aqui derrotando Os inimigos Bem tranquilamente Bom Eu só vou fazer Essa primeira Dungeon Aqui né Digamos que é Dungeon Uma dungeon Então vou fazer Essa primeira Aqui As outras Eu vou estar pulando Para não ficar Muito longo O vídeo Porque cara Vai ficar Muito longo O vídeo Mesmo Entendeu Então Eu recomendo Que vocês Façam Todos os Lugarezinhos Vocês façam Mas Eu não vou estar Fazendo com vocês Porque Vai ficar Muito longo O mesmo O vídeo Olha lá Falta pouco Já para mim O pá Mais umas Duas dungeons Dessa Eu já pego Level 8 Com meus dois Personagens Que é o Melo E o Mario E já vai ficar Tudo Da mais Perfeita Ordem Primeiro Aqui Concluída Então Eu recomendo Que vocês Façam Todas Essas Dungeonzinhas Aqui Certo Para vocês Poderem estar Upando O personagem Poder estar Pegando Todos os Itens E tal Certo Lá vai O ataque Desse bicho Chato Só tem Cara de Bonzinho E todo Mundo Fica com Medo E o Mario Morreu De uma Vez Só Bom Quando você Fica com Medo Você Toma Muito Mais Dano Então Isso Não É Legal Mais Vigor E agora O bicho Vai Pegar Não Faz isso Comigo Não Vamos lá Ele vai Morrer Quase Pegou Muita moeda Agora Muita Mesmo Vale Vale a pena Enfrentar Esses inimigos É muito Bom Enfrentar Eles Porque Vocês Ganham Muita Coisa Mas Então Pessoal É isso Eu vou Ficando por Aqui No próximo Vídeo Eu já Vou Estar Cortando Essa Dungeon Certo Essa Dungeon Inteira Então Eu vou Estar Fazendo Toda Ela Certo Então É eu Vou Ficando por Aqui Até Até Próxima Com mais Vídeo Super Mario RPG E Façam A Dungeon Para Dar Aquele Level Aquilo Que vocês Estão Precisando E Vocês Vão Ganhar Muito Dinheiro Nesse Processo Então Relaxa Podem Gastar L-Shares Podem Gastar Tudo Porque Vocês Vão Estar Ganhando Muito Dinheiro Também Então Vai Estar Compensando Vocês Estarem Fazendo Isso Gastando Os Itens Porque Vocês Vão Poder Voltar Lá Porque Não Está Tão Longe Porque A Partir Do Momento Que Passar Dessa Parte A Passar Para Um Labirinto E Aí Sim Vai Ficar Bem Grande A Fase Para A Gente Poder Passar Então O Recomendado É Vocês Fazerem Isso Façam Tudo Aqui Nessa Dungeons Façam Tudo Aqui Agora Derrota Os Inimigos Upend Level Porque Depois Vocês Não Vão Poder Está Voltando Tanto Certo Vai Ficar Mais Complicado Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado O Vídeo E Até Próxima Fui